Música No dia 31 de agosto, a UNB recebe a palestra Repensando as Relações Japão-Brasil, em comemoração aos 120 anos da ligação entre esses dois países. O palestrante é o professor emérito da Universidade de Sofia, no Japão, Kotaro Orizaka. O evento acontece às 6 da tarde no auditório do Instituto de Letras. Para mais informações, você pode ligar no 3107-6639. Eu sou Gabriele Freire e esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados na nossa programação.